Estamos na IKEA que é famosa por seus preços baixos e é tudo feito pensando na gente se comprar e se montar. Tô vendo aqui ó, uma mesinha lateral, olha o preço, R$ 7,99. Sofá, esse aqui tá R$ 349,00, mas eu vi uma entrada por R$ 79,00. Tem cadeiras aqui, R$ 39,99. Tem coisas muito legais e preços muito bons. Caixas organizadoras por R$ 1,99. Tem bastante decoração. Aqui diz esta casa, este lar, diz home, tem mais ou menos 26 metros quadrados. Ele tá montadinho. Olha que máximo. Tem uma mesa aqui, bem grandinha. Cabe, olha, cabe umas oito pessoas aqui. Tá apoiada aqui. A geladeira ali, aqui tem a cozinha. Dá pra fazer maravilhas. Um pouco espaço. A geladeira tá ligada mesmo. É. Deixa eu passar pra lá, Léo, pra mostrar. Aqui tem até uma sala com lugar pra leitura. Ah, aqui seria a cama, eu acho. Imagino que esse sofá aqui, esses dois sofás viram em cama. São R$ 700,00. R$ 700,00 cada sofá desses, cada poltrona dessas, né? Essa mesinha lateral aqui, ó. R$ 50,00. Aqui tem decoração, ó, os quadros. Temos um carrinho, ó como é que é. Aí encaixa a sacola aí, ó. É, isso. É pequenininho aqui, ó. Assim, ó. É isso aí. Ó que legal. Tô usando uma mesa pra escrivaninha. Quanto é essa? R$ 169,00. R$ 169,00. Não, tá muito cara. Achamos por menos. R$ 169,00 é essa. Olha, esse organizador por R$ 12,99. Que coisa lindinha. Cadeira. R$ 79,99. Os ambientes, assim, ó. Colocam todos os detalhes. Os preços são bem bons. R$ 13,99. E tem até a decoração aqui. Vamos ver se eu acho o preço disso. Não. Esse aqui. R$ 169,00. Essa cristaleira aqui, ó. Claro que nós não precisamos. Nós estamos procurando uma coisa bem básica. Só o extremamente necessário e o mais baratinho. Porque nós vamos ficar só alguns meses, a princípio. Essa mesinha. Vamos ver quanto é que custa. Olha esse carrinho. Que gracinha. Tá R$ 29,99. Ele é em lata. Metálico. Olha só isso aqui. R$ 29,99. Vou colocar na parede já. Vamos lá e vamos tirar tudo. Tudo aqui dentro. Mostrando os preços aqui, ó. Sofá aqui nas salas. É o que precisamos. Vamos ver. R$ 15,00. R$ 1,00. R$ 1,00. Castiçal. R$ 50,00 essa mesinha. Que gracinha. Esse aqui. A bandejinha. R$ 4,99. Esse aqui eu ainda não descobri o preço. Não consigo ver. Ó, tem vários ali, ó. Esse aqui, ó. R$ 149,00. Tá baratinho. Ele até é engraçadinho, mas não é muito confortável. Ó, que gracinha. Minha cara. R$ 19,99. Aqui é... Pra uma sacadinha que tá pro exterior, ó. Esse aqui é uma foto. Plantinha. Vamos ver quanto é que tá. Bem lindinha ela, ó. Vamos ver quanto é que tá. R$ 29,99. Ó, outra aqui. Não tem o preço. É, as coisas... Tem bastante coisa faltando preço aqui. Aqui é uma cozinha. Olha que cada coisa linda. Esse ambiente é mais ou menos uns 56 metros quadrados. Olha que legal o quarto. Separado por uma cortina. Tem a cama aqui. Tem gavetas. Ah, é? Seria a sala. Ó, pra lá seria outro quarto. Quarto de casal. Aqui seria a entrada pro banheiro. Ó, e tem duas pias ainda, ó. Um box. Que vai lá pra aquele quarto. Um espaço bem completo. Uma esquivaninha. A cozinha. Um espaço bem completo. Em poucos metros quadrados. Outro ambiente aqui é um sofá. Que tá R$ 2.000. Essa mesinha aqui tá R$ 69 dólares. Bem bonitinha. Olha essa luminária. Olha essa luminária. É de papel. Olha só. Cadê o preço? R$ 31. Hã? R$ 31? Ah, tá. R$ 31. Bem diferentona ela. Olha que gracinha isso. Ó, um display pra colocar as coisas. Um bagulhinho pequeno dentro. Um souvenir. Ó, R$ 7,99. Ah, não. Não. R$ 7,99 é a borboletinha. Esse aqui tá R$ 14,99. Muito lindinho. É uma cadeira pendurada aqui. Ó, essa tá R$ 19,99. Mas olha o suporte dela pra prender. Que legal. Aqui o kitzinho, ó, das cadeiras pra prender. Quanto que tá lá? R$ 8,99. Ah, é. Acho que é isso, será? R$ 7,99. Não, acho que não é isso. Ah, é isso aqui, ó. R$ 5,99. Das três peças. Esse aí é o sofá que eu vi. Ó, o preço normal dele é R$ 160. Mas o preto, esse, tá R$ 79. R$ 9,99. Cadeira de balanço. Um puff que tá R$ 99. Eu gostei dessa cadeira aqui. R$ 39,99. Então, preço bom. Não sei se nós vamos precisar de uma dessas, talvez. Pra colocar junto com o sofá na sala. Acho que nós vamos levar aquele sofá baratinho lá. Essa, ela tá simpática. R$ 99,99. Aqui, ó. Suporte pra TV. Tem, claro, uns maiores, mais caros. Esse aqui, R$ 99, mais comprido. R$ 159, esse aí. Essa, R$ 49,99. Um pouquinho mais alto que aquela ali. Olha esse aqui, pra colocar livros. É estante de 20 dólares. R$ 19,99. Olha esse aqui, bem simplesinho. R$ 38,99. Bem firmezinho pra colocar TV. Gostei. Tem aquela cor ali também. Isso aqui é o quê? Não entendi o que é isso aqui. Uma gaveta? É, uma prateleira só. Acho que é. Mesa de desenho. R$ 90 dólares. Ah, olha o que a Bela mostrou que é fofinho. Ah, tu quer uma mesa de desenho? Eu tenho uma mesa de desenho. Tá em Nova Prata. Tenho lembrança de madrugadas passando em mesa de desenho. Olha só. Aqui é o canto da arquitetura. Nunca usei essa régua aqui. Usei outra. Não sinto falta das madrugadas passadas em uma mesa de desenho. Mesinha que serve pra escrivaninha aqui, ó. Aqui, ó. 25 dólares. Não é uma das mais firmes, eu acho. A cadeira tá 45 dólares. Essa, 70. Aqui são os tampos. Conforme o tamanho, tem o preço. E aí, lá em cima tem os pés. Os mais baratos aqui estão 15. Que solução legal essa ilha, ó. Tem uma cara industrial. Pra quem tem cozinha grandona. Ó, isso é útil, ó. Pra fazer massa aqui. Já tem a conversão das unidades. Tá 9,99. E quando... Que nem hoje eu fui cortar com a tábua. E ela escorregava em cima. E isso aqui é bem... Assim, é uma borracha. Aí não deixa escorregar. Legal. Caixinha pequenininha, gracinha. R$ 4,49. Isso aqui. O que é isso? Mais caixinha gracinha. R$ 2,79. Tem preta, verde, branca. As cores não são muito boas. Cadeiras. A mais barata aqui, ó. Essa aqui. R$ 7,99. Esse conjunto todo. A mesa e as quatro cadeiras. Por R$ 89,00. Aqui os criados mudos. R$ 19,99. Ó, isso bem estreitinho. R$ 69,99. R$ 49,99. R$ 99,99. Tem mais opções. Aquele ali, R$ 39,99. Aqui a parte dos quartos. É o que nós precisamos ainda. Camas. Camas. E camas. Dormitórios. Bem, nós temos aqui na parte das camas, que é a principal, que é a nossa prioridade agora. É meio difícil se entender, porque tem várias opções de cama, box e colchão inteiro. Colchão inteiro e colchão, que é mais ruimzinho, que tu coloca um negócio em cima. Tá meio difícil entender. Vamos tentar se entender aqui. Adivinha qual que o Leonardo quer. E dorme aqui em cima, ó. Que legal. Até eu queria um desses. Um daqueles lá, ó. Eu queria. Esse quanto? R$ 448. Tudo. Mas, pois é, será que é tudo? Não. Acho que... Isso aqui é separado? Não. Acho que é tudo mesmo. É assim, ó. É a cama, a escrivaninha e as prateleiras. E esse aqui? E essa aqui, ó. O que é isso aqui? Bed frame. Essa é R$ 299. Esse está R$ 299? Sim. É mais alta que aquela. As crianças ficam loucas com essa parte, ó. Muito legal. R$ 169 esse, ó. Com a cama em cima. Aqui, ó. Não, eu não estou nem em pé aqui. O outro está... Lost bed. Olha esse quartinho. Que fofura. Para uma menininha que está aprendendo a caminhar, ó. Olha essa caminha. Olha os desenhinhos aí que o Léo estava mostrando. Olha que gracinha. Muito fofo. Emma's Kitchen. Ai, eu quero isso para mim. Olha só. Para um menininho. Ah, meu Deus. Olha isso. R$ 40,00. Essa barraquinha aí. Ah, tem uma terra de barco aqui para dormir. Olha só. Imagina dormir nisso aqui. E... Olha que legal. Eu acho que é o primeiro livro que eu vejo que não é em sueco. Sueco? Ah, está em inglês? Sim, está em inglês. Mas é como está. Aqui, ó. Para deixar bem organizado. Isso aqui dá para rabiscar a mesa, ó. Muito fofo. A segunda opção daquela cama com uma bancada embaixo. Barrraquinha mais fofa. É um circo. Essa é a parte infantil. O vídeo está ficando longo. Eu vou colocar a minutagem depois embaixo na descrição. Separado por categorias. Olha lá aquelas estradinhas para montar. E olha essas cadeirinhas, tudo pequenininho. Praça de alimentação aqui também não é caro, ó. Tem um prato lá. Vou tentar mostrar. Ó. Filete salmão por 7 dólares. E olha que legal esses carrinhos também aqui, ó. Encaixa as bandejas aqui. Vai te servindo lá. Escolhendo. Tem os preços. Depois tu chega e paga aqui. E aí tem o... Carrinho com a bandeja ali em cima, ó. Encaixa a bandeja. O espelho da bruxa da Branca de Neve. E ele, o espelho mesmo. O que ordenais, minha rainha? Olha as flechinhas no chão, elas são projetadas. E daí se tu quiser mudar a direção, se eles mudarem a disposição das coisas aqui, se fosse tal, aí muda o lado. Aqui é onde tu retira as coisas. Lá nas... Nos produtos, tinha um numerozinho da... Do corredor. É, olha lá. Tem uma... Empilhadeira, ó. Aí tu vem aqui. E tem os números. E é onde eles estão estocados. Olha esse conjunto pra botar na sacada. A mesinha custaria R$19,99 e tá por R$9,99. Ou seja, R$10. Menos de R$40 agora. E essa aqui seria R$15 e tá R$7,50. É R$9,90. Então, sim, tá R$9,90. Então, daria R$25 esse conjunto aqui. Menos de R$100. As duas cadeiras e a mesa. Nossa, aqui como que isso vê. Ah, é. Olha aqui, ó. Ó, daí tu vai no corredor 33, que são aqui vários corredores. E tu vai ter... É binária? Como se fala isso? Não sei. É consistente, alguma coisa. O que é bin? É binária? É. Estonte. Não, é só um macaxinho, uma mesa aqui. Como é que é escrito? Ali, ó. Aqui, ó. Binária é isso aqui, ó. É essa localização ali, ó. Não fizemos compras. Tudo vazio. Tivemos só pesquisar hoje. Tivemos só pesquisar hoje.